Então, muito difícil, é lógico que quem vem para um Rally dos Sertães, ele vem para enfrentar dificuldades e um desafio muito grande de você sair e chegar do outro lado. Para mim, particularmente, foi um desafio duplo, porque eu estava sempre para o físico, eu vinha com problema de saúde, fui aconselhado a não correr, inclusive, e vim e consegui chegar do outro lado e chegar bem. Eu acho que foi um Rally de superação para mim, é uma coisa que a gente leva para o resto da vida, que quando você veja alguma coisa e que você realmente dedica, você consegue, busca, e isso é um exemplo que a gente deve levar para a vida. Muito importante para mim e para a minha vida foi esse Rally ter chegado e, principalmente, chegar da maneira que a gente chegou com as dificuldades que eu tinha.